O Roger está dizendo pergunta, boa noite o Chico, viajar de moto nunca foi barato, mas o aumento do dólar e das motos pode interferir bastante? Roger, viajar de moto é barato, é mais barato do que viajar de carro, tá? Viajar de carro é barato, viajar de moto é barato, eu digo porque eu viajo de carro, eu viajo de moto, quando eu faço as contas, que viajar de moto sai mais barato do que viajar de avião, sai mais barato viajar de carro, e carro sai mais barato do que viajar de avião, depende do que é barato e depende do seu tempo, porque tudo é uma questão de tempo, tempo, o tempo é que vai dizer, porque essa questão do barato e do caro, eu não estou questionando você, tá? Em relação ao seu pensamento, tá bom, Roger? Porque depende muito da perspectiva da pessoa. Por exemplo, pra você, Roger, viajar de moto pode ser caro, porque o tempo pra se chegar é longo, desgaste, é grande, então pra você pode ser caro, né? Porque a necessidade sua pra chegar num tempo curto ou bem, né? Fisicamente, descansado, limpo, limpo mesmo que eu estou falando, e é isso, condição física e o risco reduzido, aí você vai de avião, cara, se você quer chegar limpo, descansado, e num curto espaço de tempo, você vai de avião, e aí, dependendo da sua necessidade, viajar de avião é mais barato, por quê? Porque depende do custo desse tempo, se você precisa ter uma reunião rápida, ou chegar rápido no lugar pra uma questão de emergência, então é mais barato, quando se fala em barato, não é questão só do custo, não, é do valor agregado a isso. Então, por isso que o barato e caro depende muito da perspectiva, mas quando você pensa na diversão de viajar de moto, e você entende que você vai passar por frio, calor, chuva, sujeira, cansaço, porque o arrasto do vento, ele cansa. Porque, pra quem nunca viajou, pensa assim, não, rodar de moto, viajar de moto não cansa, cansa, porque tem um arrasto do vento. Aquilo ali cansa demais, a tensão de você estar viajando, por mais que você se sinta feliz naquele momento da viagem, porque dá aquele prazer, quem viajou sabe disso, é, aquele, eu já chorei, várias vezes já chorei dentro do capacete, velho, olhando uma paisagem assim, eu, caraca, velho, eu tô aqui, velho, acredito que eu tô fazendo isso, velho, e eu chorando ali no capacete, emocionado, vendo aquela cena que não dá pra registrar numa câmera, não dá, não é a mesma coisa de eu ligar a GoPro e mostrar pra vocês uma paisagem linda, não dá, é aqui, ó, é o teu campo de visão, é aquele momento, é a sensação, então é uma coisa única, que nenhuma câmera ela consegue captar. Então, pra isso, cara, é maravilhoso, é barato viajar de moto. Agora, falando em números, valores, viajar de moto é mais barato, porque moto é mais econômica, né, você tem, em tese, menos bagagem, você economiza mais em tudo, absolutamente tudo, então você vai praticar o minimalismo, você vai com menos bagagem, você não pode comprar muita coisa, porque você não tem como levar de volta, então você já vai pra uma viagem de moto, sabendo que você não vai poder levar aquelas quinquilharias todas, porque não tem espaço, não dá. Então você vai viajar no minimalismo, você vai viajar com o objetivo de ir e voltar com o mínimo possível, você vai gastar o mínimo possível. Eu não tô falando de aquisição de equipamentos, de moto, nada disso, eu tô falando da viagem em si. Então a moto, e o Alberto tá dizendo aqui no chat, depende da moto, negativo. Qualquer moto que você viaje, você vai ter mais economia do que um carro, dependendo da velocidade que você alcançar. Vai ser mais econômico. E um carro, você tem a vantagem na moto de você poder viajar mais descansado do que uma moto, porque você tá no ar-condicionado, você tá com um habitáculo mais seguro, você não tem resistência do vento, não tem aquela situação do vento lá lhe incomodando, lhe gerando cansaço, você tá sentado numa forma mais confortável. Eu já viajei de carro, que eu fiz dois mil quilômetros em dois dias. Eu fiz em dois dias, dois mil quilômetros. Campinas, Campinas, Salvador, dois dias. De moto, consigo fazer dois mil quilômetros em dois dias? Pela experiência que eu tenho, eu consigo, tá? De Himalayan, eu quase fiz essa loucura. Eu desisti porque de Himalayan não tem velocidade suficiente pra isso. e cansa, sabe? Não que Himalayan seja desconfortável, mas a baixa velocidade dela cansa muito. Mas eu, pela experiência que eu tenho, eu faço em três dias, dois mil quilômetros. São Paulo, Campinas, Salvador, que é uma viagem que eu faço normalmente. Então, de Himalayan eu faço em três dias. Com uma moto maior, eu faço em três dias, porque eu quero respeitar o meu corpo, a minha segurança. Mas de carro, eu sei que eu faço em dois dias tranquilamente, porque de carro eu tô muito mais confortável, seguro. E de avião, putz, então depende muito. Então, moto, eu digo pra você, se botar na ponta do lápis, é mais barato do que viajar de carro e de avião. Se o dinheiro tá apertado, vai de moto. Mas, você vai chegar sujo, cansado, vai sofrer chuva, o risco aumenta, né? De você ir pro inferno. E avião vai reduzindo, né? De carro você tem o mesmo risco, e de avião não. Sei lá, no máximo aí, se você quiser ir pra um lugar mais complicado do Brasil, em seis horas você tá lá, né? Fazendo algumas escalas, em seis horas. No lugar mais, no ponto mais distante do Brasil, seis horas você tá lá. Seis, né? Acho que seis horas você consegue fazer uma viagem pro lugar mais cabriocártico do Brasil. É isso. Tá, é relativo. Mas viajar de moto é barato. Se tem o perigo, tem o aviso. Se tem conselho, tem um pai ou filho. Sonho com a estrada à frente. De zero a cem. A moto na reta vai até bem. Vai até bem. Minha carteira de moto, hoje completa duas semanas. Pode me chamar de emocionado. Estou pronto pra aventura na estrada. Semana que vem pode não existir. Só podem estar mentindo. Antes com o cavalo viajava. Hoje minha moto tem quatro, seus pés. Enfrento, o rosto, sensação de poder. Nada pode me deter. Camino meu, chaco, ele está sempre vindo. Aqui na estrada, marca diferente. Me ferrei. Se tem o aviso, a moto grande vira as fotos. Se tem o aviso, se senta o ônibus. Na estrada quer me espremer. Caminhoneiro, por favor, tente entrar. Só podem estar mentindo. Antes com o cavalo viajava. Hoje minha moto tem quatro, seus pés. Só podem estar mentindo. Antes com o cavalo viajava. Hoje minha moto tem quatro, seus pés. Veto no rosto, sensação de poder. Nada pode me deter. Camino meu, chaco, ele está sempre vindo. Aqui na estrada, marca diferente. Me ferrei. Se tem uma moto grande vira asfalto. Se tem uma cita, o ônibus na estrada quer me espremer. Caminhoneiro, por favor, tente entender. Só podem estar mentindo. Antes com o cavalo viajava. Hoje minha moto tem quatro, seus pés. Tchau, 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 tchau Amém.